Bênção do Beato Donizete, com Padre Aguinaldo José Jesus, antes de iniciar o seu ministério, foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo inimigo. Essa narrativa está em São Mateus, logo no comecinho do Evangelho, no capítulo 4. Ali Jesus é tentado pelo diabo e vence as tentações. Aprendemos com esse texto, com essa história das tentações de Jesus, que se queremos vencer as tentações que vêm ao nosso encontro, nós devemos seguir fielmente os passos de Jesus, pois ele se torna a nossa força na luta contra o mal. Caso contrário, sem Jesus, não resistiremos ao mal, ao pecado, e viveremos sempre infelizes e frustrados em nossa caminhada na terra. Nessa narrativa de São Mateus, Jesus sendo tentado pelo diabo, nós podemos aprender três coisas. Primeiro, nós não vivemos só de pão. Somos uma pessoa formada, sim, de espírito e matéria. Precisamos do alimento material, do alimento do nosso corpo, mas também do alimento que vem do céu. Uma grande tentação que sofremos é a de não nos preocuparmos com aquilo que vem de Deus, e sim, somente com aquilo que alimenta o nosso corpo. Esquecemos-nos muitas vezes do alimento espiritual. Quem vive só do pão material, fica fraco interiormente, torna-se uma presa fácil do tentador. O gesto espiritual de que não vivemos só de pão é o jejum. O jejum fortalece-nos interiormente na busca de Deus, e nos lança ao encontro do irmão. Aprendemos também, dessa história de Jesus, nas tentações, que não devemos tentar a Deus. Esse é o conselho de Jesus, não tentarás o Senhor seu Deus. Nós fazemos isso às vezes, de modo especial quando queremos que Deus faça a nossa vontade. Quantas vezes nos apegamos à palavra de Deus, e exigimos que o Senhor realize nossas vontades. O gesto espiritual que nos ajuda a não tentarmos a Deus, é a penitência, fazer penitência. Jesus também, diante do inimigo, ensina-nos que devemos somente adorar a Deus. Essa é uma outra atitude fundamental, na nossa luta contra as tentações. Um coração cheio de louvor. Um coração que se coloca diariamente na presença de Deus, para adorá-lo. E o gesto concreto espiritual, que nos fortalece na graça, é a oração. Adorar a Deus, é reconhecer nossa pequenez, e nossa dependência do Senhor. Sabemos que Ele é providência, que não vai deixar faltar nada na nossa vida. Nessa semana, eu estava vendo um programa de televisão, e isso me comoveu muito. Em São Paulo, aconteceu uma chuva muito forte, e muitas pessoas ficaram desabrigadas. Um canal de televisão estava fazendo uma reportagem, entraram na casa de uma mulher muito pobre. A água havia destruído tudo. O repórter perguntou então para a mulher, como ela iria fazer depois daquela tragédia. Sem hesitar, aquela pobre mulher pegou a Bíblia em cima da estante, abriu-a, abraçou-a, e respondeu ao repórter, Tenho muita fé em Deus, Ele é providente, não vai me deixar abandonada, vou lutar e vou recuperar tudo de novo. Que fé demonstrou essa mulher, que coração cheio do amor a Deus. Reze, faça jejum, penitência, Jesus livrará você de toda tentação. Creia em Jesus, Ele é o Deus do impossível, Ele tem poder para transformar a sua vida. Oremos, Bendito sois Senhor, Deus Todo-Poderoso, que vos dignastes abençoar-nos em Cristo, água viva de nossa salvação, e nos reformar interiormente. Concedei-nos, junto com a aspersão e o uso desta água, renovar a juventude de nossa alma, e sempre poder caminhar na vida, pela graça do Espírito Santo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Deus, que ornastes a vida do Beato Donizete Tavares de Lima, com amor à igreja, e a devoção à Nossa Senhora Aparecida, fazendo o instrumento da Vossa bênção na vida do povo de Deus. Concedem-nos a graça de que tanto precisamos. por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Benção do Beato Donizete, com Padre Aguinaldo José. Amém.